Uma musiquinha pra machucar os corações Nem vem que nem tem, nem vem de escada que o incêndio é no porão Tira o tamante, tem sinteto no chão, eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sarkundim, sarkundá, sarkundim, lundim, lundá Nem vem numa casa de caboclo, já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais Nem vem, guarda seu lugar na fila, todo homem que vacila A mulher passar pra trás Nem vem que nem tem, pra virar cinza minha brasa demora Me chamou o papo, nós já vamos embora É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sarkundim, sarkundá, sarkundim, lundim, lundá